Manda som, o sucesso mora aqui Eu cresci numa zona, onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona, mas o silêncio acaba por subir a tona Ei, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? E eu cresci numa zona, onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona, mas o silêncio acaba por subir a tona Ei, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Desde realidade, numa sociedade, onde o meu texto incomoda porque tem verdade Meias querem estar na moda, tudo por vaidade, putos novos vão de cana e ainda menor de idade Desde cedo até confrontos com autoridade, onde o sorriso é metade, vale uma amizade Falta comida no prato, sobram problemas em casa, muitas vezes solução é criminalidade Quem lutou e quem ficou, fecha os olhos, veja a dor Minha vó falava sempre sobre o meu avô, sobre o teu princípio de ser um homem de valor Aprendi a não guardar ódio e rancor, aprendi a nunca questionar o meu senhor Mas se tu estás do meu lado, responda a minha pergunta, meu Deus, por favor E eu cresci numa zona, onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona, mas o silêncio acaba por subir a tona Ei, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? E eu cresci numa zona, onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona, mas o silêncio acaba por subir a tona Ei, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Por favor, diz-me porquê Às vezes queria entender Acredito num futuro mais bonito, mas o barulho dos tiros faz-me contradizer Por favor, diz-me porquê Só queria poder saber Sim, existe uma outra vida, para além desta minha vida O seu propósito é nascer para morrer E do que vale ter valores materiais? Afim de tudo, somos iguais Vivendo sem saber para onde vais Vamos ver no futuro, embora seja tudo demais Por favor, diz-me porquê Só queria poder saber O que dizer a minha filha, ela pergunta onde é que estás? Mas eu não sei como é que eu vou responder E eu cresci numa zona, onde a paciência muitas vezes não funciona Meus verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir a tona Ei, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Que eu cresci numa zona, onde a paciência muitas vezes não funciona Meus verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir a tona Ei, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Meu Deus, porquê? Há quem me diga que eu não quero saber 500 anos sem saber porquê Meu Deus, porquê? Meu Deus, porquê? Meu Deus, porquê? Yeah Meu Deus, porquê? Obrigado.